O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na noite do domingo 28 de maio, o incêndio atingiu um depósito de um brechó no Balneário Rebelo, em Tapes. A gente não sabe como foi, simplesmente a gente viu que começou o vizinho a gritar que estava pegando fogo na minha casa. Mas a gente foi ver, era só uma fumaça, uma fumaça horrível. No momento a gente ficou uma apavorada porque começou a ouvir os barulhos de lenha queimando, certo? Daí com isso eu saí para a rua e foi onde eu percebi que estava queimando a casa e comecei a pedir ajuda para os vizinhos. Tinha vizinho também que não estava em casa. Eu estava no meu pátio ali estendendo umas roupas, ali não tinha nada, né? Quando eu fui ver, em questão de segundos começou a dar uma fumaça branca, um cheiro forte de tapete queimado e roupa e coisa arada do brechó, né? E aí quando eu fui ver, tomou toda a rua de fumaça branca e começou a levantar as labaredas com fogo e tal. E aí começamos a chamar os vizinhos aqui e começamos a jogar água, né? No início do fogo. E o motivo a gente não sabe, né? A dúvida fica. Para as pessoas que querem ajudar, porque sempre muita gente quer ajudar, pode ajudar em alguma coisa. Borda também, janela. Pode. Uma corda. Ah, pode, pode. Uma areia. Trazer para nós. É rua Paris 726.